Olá, meu nome é Adassi Adassi, eu sou produtor de música aqui no Studio Film Music Studio em Fullerton, Califórnia. Eu usei o microfone antes de mais dois anos, e eu uso isso em tudo, em bateria, guitarra, baixa, focais, e eu sempre recebo os melhores resultados. Os meus clientes estão impressionados com a sua claridade e presença. Você tem que ver isso! Música